Não é fácil falar da Rússia em um vídeo curto, na verdade nem um vídeo longo. Em muitos momentos da história, especialmente no século XX, as ações da Rússia, boas e ruins, tiveram impacto global. A primeira coisa que eu lembro de ter ouvido da Rússia foi na escola, e o assunto era exploração espacial. Foi lá que eu ouvi sobre o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra, lançado pela então União Soviética em 1957. Em plena Guerra Fria, o sucesso desse lançamento iniciou a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Antes de os Estados Unidos concluírem o incrível feito de levar o homem à Lua, os soviéticos foram pioneiros em mandar o primeiro ser vivo para a órbita terrestre. Com a cadela Laika, lembra? E também enviar o primeiro ser humano em 1961, em uma missão que durou menos de duas horas. Tem um monte de coisa interessante sobre essa missão, mas o que eu achei curioso é que eles não permitiram o controle manual da espaçonave pelo Yuri, que era o único tripulante. A nave seria controlada por sistemas automáticos ou da Terra. Isso porque os médicos e os engenheiros nem sabiam qual seria a reação de um ser humano em gravidade zero. Imagina esse cara com 27 anos, dentro de uma lata com 5 metros de comprimento, sendo mandado para o espaço desse jeito. Muitos anos depois de eu ter ouvido essa história, finalmente tinha chegado a minha hora de visitar a Rússia. Essa foi uma visita bem curta, porque eu estava na Finlândia e ia pegar um voo que saía de São Petersburgo para a Tailândia. Apesar de São Petersburgo ser a segunda maior cidade da Rússia, isso não é nada comparado ao tamanho do país. A Rússia é o maior país do mundo em extensão. Com essa área toda, é natural encontrar extremos. Se eu falar em Sibéria, você já deve imaginar neve e frio, o que está mais do que certo, já que na Sibéria é onde fica o chamado Polo do Frio do Hemisfério Norte. Nessa região, as menores temperaturas já chegaram a menos 67 graus Celsius. É até difícil a gente imaginar o quão frio é isso, mas para ter uma ideia, um freezer desse que a gente tem em casa fica em torno de menos 20 graus. Mas a Rússia não é toda gelada assim. No outro extremo, o país já teve um recorde de 45 graus no verão. Obviamente, essas temperaturas foram registradas em lugares diferentes do país e não são a média. Em Moscou, a máxima gira em torno de 24 graus e a mínima costuma ficar por volta dos menos 9. Eu cheguei em São Petersburgo no fim de setembro, então ainda não fazia muito frio. A primeira coisa que eu percebi foi como o metrô é profundo. Algumas estações de lá chegam a 86 metros de profundidade. Essa escada até lembra que eu mostrei no vídeo sobre a Coreia do Norte. Quando você ouve algo sobre São Petersburgo, é muito provável que alguma coisa sobre a Catedral do Sangue Derramado vai ser mencionada. Ela foi construída aqui para lembrar a morte do Imperador Alistino II. Ele foi assassinado em uma tesoura terrorista bem ali e a catedral foi construída sobre o lugar onde ele morreu. A construção começou em 1883 e levou 24 anos para ser concluída. Uma das curiosidades desse lugar é que eles queriam que o exato local onde o Imperador foi atacado ficasse dentro da igreja. Então eles reduziram o canal naquela área e lá dentro você pode ver exatamente onde ele estava quando foi assassinado em 1881. Até 1991, São Petersburgo era conhecida como Leningrado. Quando ainda tinha esse nome, São Petersburgo foi palco de um dos piores episódios da Segunda Guerra Mundial, que não foram poucos. Foi chamado Cerco a Leningrado, onde o exército alemão e o finlandês cercaram a cidade por dois anos e meio. Quando a invasão nazista começou, os soviéticos de Leningrado não estavam preparados. Os primeiros civis que foram mobilizados para combater os inimigos eram enviados para combate com um fuzil para cada 30 homens. Ou você pegava um fuzil do seu colega quando ele morresse, ou de um inimigo. Durante o cerco, nas piores partes do inverno, os moradores de Leningrado só recebiam por dia uma ração de 125 gramas de pão. Sendo que pelo menos metade da massa era misturada com serragem e outras coisas não comestíveis. O resultado desse cerco foi de mais de um milhão de mortos. Muitos de fome, outros de frio, ou atingidos nos destruidores bombardeios nazistas. Tem um filme que narra a história de um atirador soviético nessa época chamado Círculo de Fogo. Ele é mais sobre a batalha de Stalingrado, mas dá para entender um pouco da situação do país naquele momento do ponto de vista soviético. E você também já pode aproveitar para praticar um pouco de russo. Falando nisso, cerca de 100 línguas são faladas na Rússia. Mas muitas delas são utilizadas somente por pequenos grupos, como é comum em vários países. O russo é o único idioma oficial do país. Apesar de as regiões terem direito de definir suas próprias línguas oficiais, junto com o russo, claro. Curiosamente, depois do inglês, o russo é a língua mais utilizada na internet. E também é uma das duas línguas oficiais na Estação Espacial Internacional. Se você viu meu vídeo sobre a China, deve lembrar que eu falei que a língua era uma das barreiras que você pode encontrar na sua viagem por lá. Já que é muito difícil ler qualquer coisa em caracteres chineses. Você já deve ter visto alguma coisa escrita em russo e algumas palavras podem parecer tão complicadas quanto o chinês. Mas se você decorar e entender o básico, tudo fica muito mais simples. O russo usa o alfabeto cirílico na grafia das palavras. Algumas das 33 letras desse alfabeto são similares às do nosso. Mas outras não equivalem à letra que se parece com elas. Eu vou dar um exemplo. Esse é o A no alfabeto cirílico. Ele se parece com A e tem som de A. Tudo certo. Agora olha essa letra. Ela é igualzinha ao P do nosso alfabeto, né? Mas essa letra em cirílico é a letra R. O que você deve ter deduzido é o equivalente à nossa letra R. Mas ainda como é o P? O P é esse símbolo aqui. Que é derivado de uma letra grega que você talvez tenha lembranças das aulas de matemática. O P. Faz sentido, né? E se você decorar ou anotar as letras equivalentes ou aproximadas, dá pra entender algumas coisas mesmo sem falar russo. Por exemplo, olha essa fachada. Se você não fala russo, não dá pra ter ideia do que tem ali dentro. Mas se você transformar isso do alfabeto cirílico, fica mais fácil de entender. O K e o A continuam iguais. Essa letrinha estranha aqui é um F. E depois o E e o T e mais um E tem o mesmo som. O P a gente já viu que é um R. E aí sobra esse N virado que seria um I. E um outro N estranho que também é tipo um I, mas mais aberto. Como quando a gente fala yacht ou you em inglês. Já deu pra entender o que é? Isso é uma cafeteria. Bem mais fácil adivinhar depois que a gente entende alfabeto, né? Claro que isso não vai funcionar em alguns casos, mas definitivamente vale a pena entender cirílico se você for viajar por lá. Eu vou deixar mais umas palavras no fim do vídeo se você quiser ver outros exemplos. E ainda falando em cafeteria, foi em um desses cafés lá em São Petersburgo que eu vi o primeiro banheiro com duas privadas. Eu não tenho a menor ideia do motivo de um lugar público ter duas privadas juntas. Se alguém tiver uma ideia ou alguma teoria, pode escrever aí nos comentários. Outra coisa que eu experimentei pela primeira vez na Rússia também foi ser assaltado. Olha que coisa, nunca me assaltaram no Brasil e eu fui ser assaltado lá. Mas já vou adiantando que o assalto não deu certo pro assaltante. Eu tava voltando de um jantar, caminhando com uma amiga, e tava bem frio, então não tinha quase ninguém na calçada. A gente vinha conversando e aí eu começo a escutar uns passos atrás da gente e uma voz começa a falar umas coisas lá. Perestroika, Vladivostok, Birnof. E eu já não tava achando bom, aí eu percebi que ele começou a chegar mais perto falando, não sei o quê. Como bom brasileiro, eu fiquei na minha, sem falar nada. Mas ele não gostou de ser ignorado e me segurou pelo braço, enquanto ainda falava umas coisas que eu não tinha a menor ideia do que significava. Até que ele fez o sinal internacional do telefone e começou a me segurar pelo peito, agarrando minha jaqueta. Aí eu imaginei que ele queria meu celular, mas também percebi que ele não tinha nada, nem uma faquinha de manteiga. Aí eu pensei que seria uma vergonha pra um brasileiro ser assaltado sem arma e comecei a tentar me soltar. Isso apareceu um outro amigo dele que parecia estar mais morto do que vivo e tentou puxar a bolsa da minha amiga. Mas ele teve um timing horrível e deixou a bolsa escapar muito fácil quando ela puxou. Aí eu acho até que o cara que tava me segurando ficou com tanta vergonha que desistiu do assalto e foi embora. Eu acho que ele não era profissional e a Rússia é bastante segura pra turistas, especialmente comparando com o Brasil. Mas não existe lugar onde você não precisa tomar cuidados básicos com segurança. Tem muito, mas muito mais histórias sobre a Rússia. Eu mencionei a parte que eles foram massacrados lá em Leningrado e tem museus em São Petersburgo que quem viaja até lá pode visitar pra não só saber, mas também ver mais sobre esse episódio. Da mesma maneira, tem muitas coisas horríveis feitas pelos soviéticos durante a época da Cortina de Ferro que você pode, da mesma maneira, ver em museus na Polônia ou na Hungria. Tudo tem diversos pontos de vista e quanto mais a gente sabe, mais a gente entende. Por hoje é só, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo e até a próxima.